O culinário em casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita deste amaciante super concentrado, gente, olha só a receita, ó, super concentrado e a gente faz com base industrial, base super baratinho, vai sair por menos de um real cada litro de amaciante de roupa, então a receita é muito boa, não sai do vídeo, não pula o vídeo e não sai do vídeo também sem se inscrever, pra se inscrever é fácil, aqui embaixo tem sido inscrever-se, clica ali, clica no sininho e ó, pode entrar, minha casa é nossa, eu sou Luciana Miriragem, vamos pra essa receita, deixa bastante joinha e divulga aí nas suas redes sociais, vamos pra receita. Então vamos lá, o primeiro passo pra gente preparar o nosso amaciante caseiro concentrado e industrializado, esse aqui gente é igualzinho o que você compra no mercado, só que não é aquela misturinha, não é? É um amaciante mesmo, a gente vai precisar, olha, de uma base para amaciante, essa aqui, você encontra pelo nosso site, tá? Ou em qualquer loja de essência, também você, você encontra. Aqui eu tenho um quilo, um quilo faz quarenta litros de amaciante. Lu, mas quarenta litros de amaciante não é muito? Pra mim é, então eu vou fazer vinte litros só, é melhor pra eu armazenar também, então, e também eu não tenho balde pra preparar uma quantia tão grande, então eu tenho dois baldes desse aqui, olha, de dez litros e vou preparar nele. Mas o primeiro passo, você tem que pegar, olha, claro, né, abre a embalagem, aí eu vou usar só a metade, então o que é que eu vou fazer? Vou cortar aqui, olha, com uma faca que a metade faz vinte litros. Como não é tão fácil tirar inteiro, né? A gente vai fazendo assim, ó, vai cortando aqui. Cuidado com a faca, gente, pelo amor de Deus. É um perigo. Vou ter que ir tirando aos pedaços mesmo, olha, tá vendo? Vou pegar os pedaços e jogar aqui na água fria, que eu tenho um balde com dez litros de água fria. Se você tiver um balde aí de vinte litros, tu já pode colocar os vinte litros direto, tá? Eu não tenho, tem só esse aqui. Eu vou colocando aqui dentro assim, ó, cortando os pedaços. Depois que tira os primeiros pedaços, o outro fica fácil, tá vendo? Olha. Deixa eu colocar aqui dentro. Aí. Ai, eu esqueci de mostrar pra vocês a consistência da pasta. Pera aí que eu vou mostrar, ó. Ó, já coloquei metade lá. Vou tirar aqui esse pedaço só pra mostrar pra vocês que ela não é dura, tá? Ó, ela é bem macia. Colocar aqui de novo, que é pra mim fazer mais vinte litros aqui. Então, reserva. E aqui, olha, nós vamos deixar de um dia para o outro. Então, amanhã eu volto pra mostrar pra vocês. Umas vinte e quatro horas. Ou até que você vê que essa base aqui esteja toda dissolvida. Não pode esquentar, tá? É uma base fria para amaciante. Olha aí, meus amores. Eu deixei por vinte e quatro horas. Na verdade, eu deixei um pouquinho mais. Eu deixei, acho que por umas trinta e seis horas. E aí, tem que ficar assim, olha. Tem que ficar cremoso assim, olha. Ó. Tá vendo? Se não ficar, se ficar empedrado por cima, o que que você vai fazer? Você vai bater no liquidificador, tá? Porque ele tem que ficar na textura de creme de cabelo assim, ó. Mas tem base que ela não dissolve toda. Então, você bate no liquidificador ou bate na batedeira. Que fica bom. Vai ficar nessa consistência aqui, ó. Aí, eu vou dividir essa aqui em dois baldes. Pra gente completar a receita. Mas olha como fica concentrado, tá vendo? Mas essa receita aqui é pra vinte litros. E aqui tem só dez litros. Então, eu vou dividir em dois baldes. Olha aqui, meus amores. Dividiu. Aí, aqui, olha os gruminhos que eu falei pra vocês, ó. Tá vendo? Esses gruminhos aqui não podem ficar, ó. Tem que ser uma base bem lisinha. Aí, o que que você vai fazer? Você vai bater no liquidificador pra ficar igual um creme de cabelo, tá bom? Vamos lá. Então, gente. Se ficou os gruminhos, tem que bater no liquidificador. Vou bater aqui só pra vocês verem, tem uma ideia. Não precisa se preocupar. Não vai estragar seu liquidificador. Porque ele não... É muito macio. Parece um hidratante de pele ou de cabelo. Muito macio, mas não tem cheiro nenhum. Tá? Então, pode bater. Vou bater e já mostro pra vocês. Aí. Agora, olha a consistência que fica. Lembrando a vocês que essa base aqui, ela já vem com fixador. Então, você não precisa acrescentar fixador. E ela também já vem com conservante. Então, você não precisa comprar o conservante pra colocar, tá? Ó. Ó. Igualzinho um creme de cabelo. Bem concentrado. Bem consistente mesmo. Mas, lembrando que nós vamos diluir essa receita em mais 10 litros de água, né? Que até agora a gente só colocou 10. Então, vou continuar aqui e já mostro pra vocês. Meus amores, olha aí. Esse aqui é um feito natural sem bater no liquidificador. Mas eu sugiro que vocês, depois de 36 horas, batam. Porque olha como ele fica bem mais consistente, bem mais cremoso. Então, pode bater no liquidificador. Faz assim. Deixa de molho o negócio lá por 24 horas. Eu deixei o meu por 36. Deixou de molho, no outro dia bate tudo no liquidificador. Aí, depois que bater tudo no liquidificador, aí que a gente vai acrescentar água, tá? Então, terminei de bater aqui, ó. Achei que ficou melhor, olha. Bem mais concentrado, batido no liquidificador. Dividi as bases. E agora eu vou completar com água. Então, agora a gente acrescenta água. Como o balde é pra 10 litros, então eu vou completando aqui, ó. E com certeza vai render um pouco mais de 20 litros, tá? Com certeza. Porque não precisa ser tão concentrado assim o amaciante, não. Colocando água aqui. Gente, olha aí. Como eu falei pra vocês, né? É muito boa. Fica muito concentrado. Então, eu tive que diluir um pouquinho mais de água. Falei pra vocês 20 litros. Mas a gente fez aqui, olha. Deu mais de 25 litros, tá? Então, a receita é sensacional. A base é top. E aí, Lu, você pode... A gente pode colorir? Pode colorir. E a essência? A essência é a essência de sua preferência. Você vai comprar em loja de essência. Ou você vai comprar pelo nosso site, tá? Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra você. Olha como ficou essa aqui, ó. Tá vendo? Super grossa. Quer saber que eu tirei pra diluir? Essa aqui ficou na consistência que eu gosto, ó. Então, quer dizer que aquela ali eu posso diluir um pouco mais de água. Então, já estão prontinhas. Mas não falta nada, Lu? Falta o cheirinho, né? O aroma. Mas aí, gente, ou você compra perfume de Comfort, perfume de Down, perfume de Flor de Laranjeira, que também fica muito bom. Ou lavanda. Gente, eu vou usar esse aqui, ó. Por que que eu vou usar esse aqui? Porque esse aqui você encontra em todos os mercados. É muito mais fácil. Pra você que mora num lugar mais difícil, tem também. Chama coala, tá? Esse aqui é um aromatizador de ambiente. Não é uma essência. Mas você vai usar no seu amaçante, vai perfumar e vai ficar gostoso do mesmo jeito, além do que ele tem um fixador muito bom também. Então, ó. Pra cada 10 litros, você vai usar 140 ml de coala, tá? Então, vamos lá. Vamos terminar a receita. Corante a gosto e a receita é top, deixa like. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, olha, o coala, pra dar um perfume. Cheirinho bom. Cheirinho, olha que cheira, né, amor? Cheirinho já invadiu aqui tudo. Linda. Ó, já foi. E agora a gente vai pôr aqui no outro também. Gente, façam essa receita. Nossa, muito cheiroso. Você vai vender, vai ganhar um dinheiro e as suas roupas vão ficar perfumadas. Não precisa ter medo, porque não vai manchar, tá? Então, deixa like, se inscreve no canal. Agora nós vamos agradecer a Deus com a pitadinha do evangelho. E antes da pitadinha do evangelho, vou oferecer essa receita aqui, olha, pra minha querida, minha companheira aqui, minha parceira de todos os dias, pra Vânia. Vânia, um beijo pra você, viu? Muito obrigada por tudo. Muito obrigada por ser dedicada no seu trabalho e fazer com muito amor e com muito carinho. Por isso que a gente se identificou tanto. Um grande beijo pra você. O filhinho da Vânia sofreu um acidente, mas já tá top. Já tá aí, né, Vânia? A todo vapor. Um grande beijo pra você também, Cauã. Fica com Deus. Beijos pro Kaique, beijos pro Renato também. Você já mora no meu coração, viu? E a pitadinha do evangelho de hoje diz assim, olha. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus Cristo é nosso alimento saudável, que nos dá força e bom ânimo todos os dias, né, meus amores? É Jó 6,35. Beijos no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por tudo, fiquem todos com Deus e até o próximo.